A Prefeitura de Berlândia está melhorando ainda mais o atendimento nos seus ambulatórios. Criamos a marcação de consulta e o atendimento por bloco de horas. Como funciona? Os pacientes têm seus agendamentos por blocos de horários, consultas agendadas em horários determinados. Ficou bem melhor, né? Porque agora atende por hora marcada, facilitou bem mais pra gente. Agora com esse horário que o negócio é marcado, é melhor ainda que a gente chegue no horário que a gente já está reservado. Peço a todos atenção aos seus horários de consulta, para evitar filas, pois as suas consultas serão realizadas nos horários já pré-determinados.